A Maria Leal 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 Pessoal, correu melhor do que eu estava à espera Ela pelos bichos conhece Amarante Eu não, mas ela conhece E deu-me um número de telemóvel dela Para eu um dia ser amigo dela no Facebook Ou no Facebook Pessoal, é isto Vem cá Vem cá Vem cá Também vou apanhar roupas ali Obrigada Eu estarei lá em Zurique também A sério? A sério Quando é que eu vou para Zurique? A próxima semana A próxima semana Estou lá Está bem? Obrigada Obrigada Até à próxima Pessoal, passem aqui na Euroloja dos Carvalhos Vão ter uma recepção incrível E vão ter grande a oportunidade de comprar as melhores coisas aos melhores preços Botanhas Tudo 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 o que quiserem Vem aqui Vem aqui que tem a Maria Leal É verdade Maria Leal das maiores estrelas do povo nacionais Nacionais